Olá, tudo bem? Professor Cláudio aqui para mais um bate-papo com você. Hoje é dia 14 de abril, nós estamos quase perto do dia 19, 19 é o dia do índio. E todo dia 19, na semana do dia 19, as escolas trabalham o dia do índio e a gente vê aí uma miscelânea de situações e de coisas que a gente fala Então o cara aqui trazia uma reflexão sobre o trabalho com relação ao dia do índio. A primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, se eu falo assim o índio, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? A maior parte das pessoas constrói a imagem do índio lá com aquela pintura, com cocá, com tanguinha e etc. Então a gente tem que parar com isso. A gente tem que desconstruir esse imaginário, esse arquétipo, essa coisa folclorizada que está na nossa cabeça, mas que não deve estar aí porque eu não posso pensar hoje a representação do índio com o índio de 1500. Se eu falar com você assim, pensa no inglês, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Pensa no português, que imagem que vem na sua cabeça? Com certeza em relação ao inglês não vem a imagem do bárbaro anglo-saxão ou do português não vem a imagem lá dos povos antigos, do Lácio. Por que que do índio tem que vir a imagem do indígena de 500 anos atrás? Então o primeiro ponto é refletir, por que que nós mantemos uma imagem estereotipada do que a indígena? E aí a gente passa essa imagem para os nossos alunos. E sabe o que acontece? Quando nossos alunos encontram com um indígena, por exemplo, um indígena não aldeado, indígenas que não moram em aldeia, que vivem em cidade, o aluno acha que ele não é índio. O segundo ponto para a reflexão do dia do índio é exatamente isso. Ser índio não está ligado a estar em uma aldeia. A cultura indígena não está circunscrita ao mato, não está circunscrita à floresta. Claro, tem como base, base geradora, né? A floresta é a mãe da cultura indígena. Mas o indígena não precisa de estar na floresta para se dizer indígena. Indígenas, existem indígenas que não nasceram. Existem indígenas que nunca foram numa tribo lá na floresta. E continuam sendo indígenas. Terceiro ponto que você precisa de pensar. Vamos parar com essa ideia do índio tipo. Sabe o que é o índio tipo? A professora vai lá, pega o aluno, pinta o corpo, blá, 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 põe uma tanguinha, põe um cocá e fala, olha, esse aqui é um índio. Você tem noção de quantas tribos indígenas têm perto da sua cidade? Só aqui em São Paulo, só aqui em São Paulo, se eu não me engano, a gente tem 12 tribos indígenas. A região do Sudeste tem 12%. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações. A região do Sudeste tem 12% das tribos indígenas do Brasil. São quase 900, são cerca de 900 mil índios divididos em 305 tribos com 270 povos. E não será que me falar que existe um índio tipo? Então você tem que parar com essa coisa aqui, senão seria a mesma coisa de uma pessoa, sei lá, de um estadunidense chegar aqui no Brasil e falar assim, Ai, vamos homenagear o brasileiro cantando uma música em homenagem ao Vita Perón. Ou ao Che Guevara. Aí você vai falar, sabe, mas a Vita Perón não está na Argentina. O Che Guevara está lá em Cuba. Mas aí o americano vai falar assim com você, Ah, mas não é tudo América do Sul? Gente, representações indígenas, a representação da cultura indígena tem que levar em diversidade, em consideração, a diversidade da própria cultura indígena. Aí a pessoa fica assim, Ah, mas como é que eu vou fazer? O Cláudio está proibido de fazer cocazinho, o Cláudio está proibido de fazer tanguinha. Não é que a gente está proibindo. É que você tem que refletir o quanto que isso reforça estereótipos. E o quanto que isso faz o seu aluno, faz os nossos estudantes, a desrespeitar os indígenas. Aí quando uma pessoa não está dentro do estereótipo que ele aprendeu lá na sua aula de história, de geografia, de arte, de português, que seja, aí ele vai falar que a pessoa não é índia porque a pessoa não mora lá no meio da floresta, ou porque a pessoa não anda pela rua fora com a tanguinha, ou porque a pessoa não usa um coca na cabeça. Como se eu, como descendente de africanos, também que ele tivesse que andar com referências culturais das tribos das quais eu descendo. Eu acho que eu gosto de falar isso, mas ninguém é obrigado a fazer. Eu tenho sim, então, pra trazer pra vocês essa reflexão. Vamos desconstruir as representações colonizadas dos indígenas que nós temos, vamos construir uma outra pedagogia por trás dos indígenas, por trás da cultura indígena. Como que você pode fazer isso? Eu daria sete dicas rápidas. Primeira coisa, conte a história por trás do Dia do Índio. Por que se comemora o Dia do Índio? É uma data lá de 1943, que foi instituída em 1943. Não vou te contar a história inteirinha, não. Pesquise pra você saber por que nós celebramos o Dia do Índio. Faça adaptações de clássicos da literatura. Faça uma branca de neve com cara indígena. Faça adaptações. Ou conte, ou melhor ainda que fazer adaptações, vá atrás das mitologias indígenas. E conte essas mitologias, essas histórias para os alunos para dizer que os índios também têm as suas histórias. Contam a sua história de uma maneira diferente. Faça os seus alunos pesquisarem. Faça pesquisarem. Fala quais são as tribos indígenas. Quais os nomes delas. Quais espaços elas habitam. Como que é a pintura corporal de cada tribo indígena. Toda tribo indígena é o Zococá. Porque qual que é o significado do Cocá? Qual que é o significado do Chucuário? Por aí vai. Já o que? Na quarta dica. Ensina através da culinária. A culinária é uma maneira maravilhosa. A mandioca, por exemplo, tem a história da mandioca, como o mito da maninha, de como nasceu a mandioca. Vai pesquisar isso. É bacana. Vai ver culinária indígena. Vai ver como os índios comem, como se alimentam, como cozinham. Apresente a arte indígena. Indígena não faz só cocara e arco e flecha. Os indígenas são ceramistas. Os indígenas são tecelões. Tecelões tanto de tecidos quanto de balaios ou de outros artefatos de bambuia, etc. Vocês sabem que quando os jesuitos vieram para cá eles ficaram impressionadíssimos com as habilidades de escultura e artesanato do índio. Ele é muito da cultura. Essas habilidades manuais. Se tiver oportunidade, convide um indígena. Um indígena para a sala de aula. Ah, Cláudio, mas eu vou ter que ir lá na tribo para a sala de indígena. Para de achar que indígena está só na tribo. Vai para o seu Facebook, gato. Vai para o Facebook, gato. Chegar e perguntar. Gente, tem alguém que é descendente direto de indígena? Sabe da tribo que é descendente para ir lá na minha escola? Pronto. Faça isso. Luta. E sete. Usa desenhos. Use filmes. Apresente uma estética diversa. Ou seja, que apresente diversas tribos, diversas maneiras de ser índia para que você possa representar os indígenas. E por último, eu queria me corrigir para também te trazer uma reflexão. A gente tem que parar de falar índia. Alguns lugares dizem que o correto é falar indígena. Eu estou para te dizer que a gente tem que parar até de falar indígena. Porque esse negócio de índia é o nome que os portugueses deram por uma confusão em relação às índias. É como os portugueses. É como outras pessoas os chamaram. A gente tem que entender que o indígena, estou ainda falando esse termo, ele não se reconhece como indígena, com essa coisa originária e genérica. Ele se reconhece na tribo dele. Bororo, Pataxó, Krenak, e por aí vai. Então, a gente deve chamá-los, a maneira melhor de chamá-los é de povos originários. Povos originários. Povos. E a gente deve evitar de falar, de associar o indígena com tribo. Sabe? A expressão tribo, ela é pejorativa. É uma maneira que os ingleses, e uma maneira que a nossa academia, com matizes europeias, inventou para chamar um povo de civilizado e um povo de não civilizado. O não civilizado é o da tribo. Mas a gente pensa, mas o que é civilização? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Mas se você já puder só substituir a expressão índio ou indígena por povos originários, a gente já fica mais feliz, já tem um grande progresso. Tá bom? Aquele abraço. Fica com Deus. Em pé. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.